Estudantes de medicina vão passar por uma avaliação obrigatória de dois em dois anos. Em agosto, os alunos fazem a primeira prova. E o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, vem aumentando. 54% são brasileiros. O resultado da avaliação foi apresentado hoje pelo Ministro da Educação, Aloysio Mercadante. O número de inscritos no Revalida vem aumentando a cada ano. Na última prova, 4.280 candidatos se inscreveram. 2009 passaram para a segunda fase e 1.683 foram aprovados e estão aptos a exercer a medicina no Brasil. O Brasil tem hoje 1,8 médico para cada mil habitantes. Mas a meta do governo é que chegue a 2,7 médicos para cada mil habitantes, índice semelhante ao da Inglaterra. O Ministro da Educação, Aloysio Mercadante, destacou o aumento do índice de aprovação no exame. O fator que explica esse aumento de participantes de aprovação foi a experiência vivida pelos mais médicos. Porque esses médicos, eles eram diplomados, mas com mais médicos eles puderam exercer a medicina na atenção primária com supervisão e formação. O Ministério da Educação anunciou ainda o início da avaliação específica para estudantes de medicina. A prova será a cada dois anos para alunos do segundo, quarto e sexto ano e obrigatória para obter o diploma de medicina. A primeira avaliação será em agosto deste ano. A avaliação está prevista em lei aprovada em 2013 e uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2014 instituiu o prazo de dois anos para o início da aplicação da prova. Cerca de 20 mil estudantes de cursos de medicina devem fazer a prova em agosto. O aluno e a instituição de ensino terão responsabilidade em fazer a inscrição. A prova vai ser aplicada por uma comissão formada por representantes do governo e de instituições médicas. É um exame condicionante a sua diplomação, a sua formação e evidentemente vai ajudar para avaliar tanto o estudante quanto a instituição.